Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 9 de julho, tem na pauta o Físio de Gabinete nº 0200, de 2018. Onde o setor de engenharia informa que foi realizado o levantamento planealtímetro do cemitério, levantamento quantitativo para o muro em toda a extensão e estudos para três possibilidades de ampliação do mesmo. O projeto arquitetônico, cronograma físico, financeiro e planilhas orçamentárias se encontram em fase de desenvolvimento no setor de engenharia. Requerimento 001, de 2018. Onde a COFIUR, Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, solicita a prorrogação do prazo por mais 90 dias após o prazo normal, para deliberarem sobre o projeto de lei complementar nº 01, de 2018, sobre o Código Tributário Municipal. Pedido de Informação nº 022, de 2018. Onde os vereadores da bancada progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzão Garcia, solicita a cópia da prestação de contas e análise de valores levantados pelo setor de engenharia referente ao locatório do campo municipal. A sessão ordinária começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe e debate os assuntos do município.